E tamo aqui com a Zelda, cara, ó esse CGzinho aí, ó. Nunca joguei Zelda, primeira vez, cara, jogando Zelda, esse Zelda aqui é o novo, né, o Kingdom aí, lançado agora em 2023, cara. E simplesmente não entendo nada, mas nada, 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 Zelda, nada. Eu dei uma pesquisada, eu sei, nem dei uma pesquisada, cara, eu sei por cima que o Link é ele, né, lógico, né, Zelda é a princesa, não sei nem quem é essa moça aí, eu acho que essa moça dessa aqui é a Zelda. Não, não é Zelda, não tem cara, né. E tá legendário em português pra gente entender a história, né. Porque daí tem outros jogos que a gente pode trazer aqui no canal. Ah, Zelda, princesa de Hiroli. Ah, é, a Zelda, né. Apareceu ali pra gente, agora eu sei quem é a princesa Zelda. Bom, abaixo do castelo de Hiroli, Hiroli, não sei nem falar o nome do bagulho, vamos chamar pelo nome que eu achar melhor. O que é essa parada aqui? Ah, ele quer pegar alguma coisa. Ah, essa parada aqui move a câmera. Beleza. Eu não sei o que tem que fazer. O que tem aqui? Ih, focou a câmera em alguma coisa aí. Então a gente tá embaixo do castelo, né. Ah, tem umas cavernas aí. Entendi. Bom, se a princesa diz, tem que obedecer, né, cara. A gente segue as ordens da princesa. A princesa. Hum, essa é dois pro Link. Vamos, vamos resolver. Nós resolvemos tudo aqui, bicho. Nós somos os... Os Zelda. Zelda é você, né. Nós somos o Link. Fazemos parte da história do Zelda. Cara, essa parada aqui não vai cheirar bem. Tipo, a espada dele aí começou a brilhar. Ó, a espada do cara brilhou. E a mulher só tá gemendo. Não sei se isso é bug ou não é, cara. Mas a gente vai continuar com a história aqui, cara. Eu acho que é bug. Bugou. Dá nada. Tente ir. Tá, beleza. Ela tá falando pra gente ter cuidado, né, cara. Vamos encontrar alguma coisa. Vamos punhar a espada aqui. É, o Y... Ah, é que a controle é diferente, né, cara. Tô jogando com controle de Nintendo. Não tô acostumado, cara. Tá, é... Opa, sumiu a espada. Oh, que massa. A espada some. Tá. Calma aí. Se eu empunhar a espada, eu tenho que atacar. Antiga civilização aí, ó. Ah, tá. Beleza. Então o Y dá um diálogo gigante aí, ó. Espere aqui. Tá, beleza. Será que essas unhas são da Zonai? Quem é a Zonai? Eu não sei nem quem o Link é aí, cara. Brincando, o Link é ele? Cara, essa mulher gemendo tá me dando uma agonia, cara. Tem diálogo? Não sei se é bug, se não é. Se o seu ouvimento seja bug. Tá, disse que o Zonai viveram há muito tempo nos tempos dos primeiros da lenda, tá. Olha lá, tem uma câmera fotográfica ali, cara. Beleza. É uma civilização bem antiga. Nossa, ele é cheio de coraçãozinho, né? Pode levar várias porradas aí. Ah! Tá, pelo jeito, um dos vilões aí é um dessa civilização Zonai aí, né, cara? É, é verdade, né? Como que eles acabaram aí embaixo? Fazendo umas cavernas aí. Como que foi feito isso? Né? Se eles eram lá de cima, a civilização super avançada e do nada construíram um poço gigante aqui. Epa, tem um bicho aí, ó. Tá, e como que eu ataco? Ah, sai fora! E agora? Ah, tá. Entendi. Eu correndo, pô, é a mesma botão que é... Que pega a arma, empunha a arma e ataca. Ê, desbugou? Pelo menos no CG tem... Tem... Tem vozinha? Cara, eu sei que esse jogo é muito grande. Vou demorar uma eternidade. Atualmente que eu tô gravando, comecei a gravar agora em dia 1º de setembro. Rei e demônio, né? Eu já tô falando, cara. Um deles virou rei demônio. Lá tá o boss. Um zonai. Falei pra você, cara? Nossa, tanto nome pra decorar. Eu com a minha dislexia quase disléxico nas coisas aqui. Ui, que loucura, cara. Ela é descendente de um zonai. Ela é princesa, né? Cara, que loucura. E daí fundaram o reino de Hyrule. Hyrule! Falei, cara. O vilão é um zonai, cara. Se a criatura deputada aqui realmente representa o reino de Demônio, então... Oh... Incrédible! Oh, meu Deus! Esse mural deve ser o grande guerra recordado nas histórias royais. Já era, bicho. Chama o Link. Essa é a guerra desprezionante. E os eventos que levam a ele. Eu contava com a minha astúcia. Agora eu tenho o Link. Ah, tá despreocupado porque tem o Link, né? Mas vai dar uma grande merda aí no meio. Porque senão não tem história, não tem jogo. Ó lá, com o Nintendo Switch aí, ó. Ó, Nintendo Switch tem um olho ali, ó. Tira foto. Vai dar alguma merda. Falando, cara. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Eu sou o Link. Eu sou o das galáxias aqui, cara. Agora eu sei... Eu sei atacar agora. Uh! Pra não sair defender. Dá pra defender? O que é essa parada aqui? Ah, ele joga, cara? Uia! Não sabia disso não, cara. Olha lá! Que massa! Vamos lá, né? Você tá atrás de mim aí, moça? Ô, moça. Vem rápido. Gostei dessa parada. Essa aqui é a espada mestre dele? Ah, eu sei porque eu tinha uns colegas que jogavam Zelda, viciado em Zelda, né? Você falava da espada mestre? Essa aqui é a espada mestre dele. Ó, tia. Melhor não se meter ali, não. Se você não sabe, quem dera é eu. Que eu nunca joguei Zelda. É... O que é que eu seleciono aqui? Ok. Vamos nessa aqui. O que é isso? Ih, ó. Que loucura, cara. Olha lá, a princesa lá dos murais. Que ela viu. Ih, caiu. Ih! Caiu um brochezinho do Naruto aí, ó. Olha. Eu acho que o Naruto tá aprisionado. Nada a ver. Ah, é uma merda aí, ó. Ninguém te educou, moça. Você não deve tocar em coisas estranhas. Caraca, reduziu tudo a vida do Link. Três corçõezinhos, Link. Já era. Olha, não sei se essa é a espada mestre, mas... Link! Virou pozinha a espada. E? Mano, sai o meu nome dela. A espada que chata tão facilmente contra o meu poder. Não pode salvar você de mim. Zelta. Mano, sai o meu nome dela. É, exatamente. Como sabe o nome? Fiquei curioso também. Ah, merda aí, ó. Pera, cara. Ah, legal o CG, hein? Eu pensei... Eu nunca joguei Zelda, então... Eu pensei que seria um jogo meio parado, mas... Pegado legal, cara. Tipo, a primeira gameplay de rotina. Principalmente pra quem nunca jogou. O gráfico é... Não, é gráfico que você já conhece. É da Nintendo, né? É tipo o gráfico da Nintendo. Bem animação, meio... Com o bracinho dele, ó. Ah, dona Zelda. Ih! Virou luz. Virou luz. Ah, ele vai ganhar um braço novo aí, ó. Caraca. O que aconteceu aí, cara? Ele tá em outro reino. O reino tá flutuando. O que que tá rolando aí? Que maluquice é essa, cara? Cara, se você é fã de Zelda, dá noce, cara. Se você for seguir a gameplay aqui, vai escutar um monte de merda. Porque eu não entendo essa história, cara. Com certeza, no finalzinho, eu vou entender. Por isso mesmo que eu fiquei curioso em jogar. O pessoal fala tanto, né? E olha lá. Ganhou um braço aí, o novo. Parece que foi feito sob medida pra ele. Zéudinha, zéudinha. Do peito peludo, cara. Pra quem tinha armadura, tinha uma tal de espada mestre, né? Espada master aí. Agora não tem mais nada. Ô tio, vai numa manicure. Link. Finalmente, você se acorda. Link é esse? Beleza, né? Escapamos da morte. Só não sei quantas vezes eu vou morrer. Ah, achou uma espada, hein? Ué, não é a espada dele? Cara, tenho que me acostumar com esses botões. É invertido, né? X com bola. É como se estivesse com o controle de Playstation 4 ou de Playstation da Sony. Seria X e bola, né? Seria invertido esses botões. Que no caso aqui é B e A. Ah, a espada mestre é decomposta, cara. A espada que sela a escuridão. Tá, beleza. Vamos adicionar o inventário? Claro, com certeza. Só tenho ela, né? O Y é o ataque. Tá. Meia espada com três coraçãozinhos. Ah, que massa. Dá pra cortar ali, ó. Dá pra ser jardineiro. Vamos ver aqui. Pô, dá umas travadas nervosas aqui, hein? Sobe pra caramba no computador isso, hein? Vamos ver aqui. O A. Não, o A é o bola. Mete a mão aí, cá. Dá um toque aí. Tá. Suse. O que rolou agora? O que rolou agora? Tá cheio de puzzle esse jogo, hein? Jesus. Legal que eu controle vibra pra tudo aqui, cara. Vamos ver, vamos ver o que acontece aqui. Frodo do pé peludo. Vamos lá. Tá, beleza. É... Nadar rápido é... X? Tá mais. Qual que é o X aqui? Ah, tá. X é o triângulo. Cara, eu tenho que me acostumar com esses botões, cara. Ah, tá. Eu vou me embabaranar muito com esses botões, cara. Não há dúvida. Uuuuh. O tiraste colinho... É... Pulo ornamental. Pulo ornamental. Faz uma manobra. Ah, achei um baú aqui, ó. Ah, massa. O que que tem aí no baú? Ah, clota. O cara tá andando só de Calvin Klein aí, cara? Só na carça? Deixa eu apertar pra baixo, o que acontece? Ah, disse que tem coisa pra ler aí, mano. Não tem nada, cara. Como que eu faço isso? Bom, vou adicionar no meu inventário. Ah, tá. É o botão demais pra ver a minha. Então, é o botãozinho demais. Vamos ver aqui. Tá, beleza. Vamos ver. Como que a gente pega essa armadura aqui? Selecionar. Ih, não aconteceu nada. Ah, é porque eu saí, cara. Puta, vou ter que me acostumar com esses botões. Equipar. Agora eu tô usando sainha. Tem alguma coisa a mais aqui? Deixa eu ir praticando aqui. Ela lan... Ele lança ainda? Ih, não lança. Porque ela perdeu o poder, né? Ah, era massa. Nem cheguei a testar o bagulho lá, cara. Pô, só na zoação, hein? Nerd faro, bicho. Ah, esse aqui corre rápido. Ah, beleza. Orra, não. Pega esse gráfico, cara. Então, lembrando que eu tô jogando com uma 3060i aqui e tá rodando legal, cara. Só que eu acho que vou ter que dar uma modificada ali, hein? Porque tá dando umas travadas. Depois eu vejo, cara. Eu era pra pular, né? Mas tudo bem. E agora? Ah, massa, olha lá. Legal, hein? Nossa, muito bem trabalhadinho, cara. Era pra ter pulado lá, mas eu acabei esquecendo de apertar o botão certo. Que é o triângulo. Que é o... O X. Rivertido, todos esses botões? Vai lá, paraquedista. Zelda. The Legends of Tears. Quer dizer, of... Of Tears of the Kindle. Em inglês é péssimo, mas eu acho que é isso. Esse tempo vai aparecer um colega aí me consertando em inglês. Ixi, ixi. Ah, tá. É aqui. Pensei que ia apertar o botão errado. Ah, tá. É, ele não... Ah, ele não recupera a vida, né? Na cara, na... Tá, subir aqui. E agora? É... É... Qual que pula? Ele não tem pulo? Tá, entendi. Quero por aqui. É a porta mais perto que eu tenho, cara. O que que tem aqui? Que eu posso pegar isso aqui? Ilha Grande Céu. Porra, cara. O que que a gente faz aqui, cara? Tem um galho aqui, ó. Brilhando de longe. Tá, ramos de madeira como esse estão bem comuns, mas não são super bem equilibrados. Não causa muito dano, mas podem servir com uma arma. Ah, dá pra selecionar aqui? Beleza. Quero essa arma. O que que eu faço? Uh! Vou bater... Vou bater com você com um galinho, cara. Tá, esse aqui... Cogumelo comum que cresce perto das árvores das ilhas do céu. Coma pra restaurar a vida. Pô, esse é bom, hein? Pega aí também, cara. Eu acho que ele tá dando umas travadas aqui, porque eu tirei o limitador de FPS, cara. Deve tá consumindo pra caramba FPS. Cara, já esqueci o botão que pula. Ah, esse aqui. Ó, tem mais galho ali, ó. Vamos pegar aquele galho lá. Cara, eu vou demorar muito tempo pra... Se eu for jogar esse jogo aqui completasso mesmo, vou demorar muito tempo, cara. Porque, tipo... Eu sou realmente perdido pra jogar sim, cara. Tá, o que que tem pra cá? Se sua roda... Ah, tá, entendi. Então a gente pode... Onde ele tem que ir, cara? Temos que ir lá? Ó, tem um dragão lá, cara. Uma serpenta lá voadora, cara. Ah, tem uma parada ali pra gente ir. Acho que é ali. Corre, Zelda... É, Zelda. Corre, Link. Ó, tem um bicho aqui, ó. Ih, caramba, hein. Sai! Sai! Como que ataca mesmo? Eu quero minha espadinha anterior, cara. Vem. Ah, tá. Ah, é sim. E agora? Ah, caramba. Eu te matei com o galho. Vem aqui. Ó, que massa, cara. Pensei que ia morrer. Carga zonai. O material é usado com fonte de energia para construir outros dispositivos. Sua estranha luz parece ser levada em uma ponte... Beleza, bicho! E o que é isso aqui? Soldado constrói chifre. Um chifre de forma de lâmina. Soldado constrói é muito enfiado. Manusei com cuidado. Tá bom. Tem uma maçãzinha aqui. Tô apertando todos os botões errados, cara. Tô me acostumando aqui. Tá, eu nem sei nem o que eu vi mais, cara. Ó, tem outro lá, ó. Bom, eu sei que jogo assim, pela experiência, né? De gamer. Nós temos que upar. Então, tudo que é bicho que aparece, a gente vai upando. Vem aqui que eu vou te bater com galho. É... Vamos examinar. Caraca, hein? Tô gostando dessa história, cara. Olha o tamanho do bicho, cara. Uma serpente? Oi? 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 Nossa. Link, eu esperei por você? Beleza, cara. Qual que é o Y aqui que eu estou? Não dá pra continuar o diálogo assim, né? Ah, a Princesa Elsa deixou algo para você sobre os meus cuidados. O que que é? É o Nintendo Switch. É o pad da Nintendo Switch, ó. Tá, então a gente vai ter um mapa agora. Já é alguma coisa, porque eu tô perdidaço aqui, cara. Mas é muito bem feitinho o jogo, cara. Muito legal. Cara, se tiver oportunidade, realmente é... Jogue, cara. Se tiver oportunidade de jogar o Zelda, só por esse comecinho de game aqui, eu já tô curtindo, cara. Tá, beleza. Então a gente usa o pad aqui com o botãozinho do lado. Eu recebi a Princesa Zelda. Tá bom. Onde estou? Jardim do Tempo. Beleza. Vai lá, cobrinha. É, foi bem ali que eu pensei que tinha que ir mesmo. O Templo do Tempo. Nossa. Pra quem tem língua presa, é o Templo do Tempo. Só faltou mais um T ali com alguma outra palavra. Mas, Juguinho, não tem música, não? Eu gosto de sentir o falta. Não sei se é bug, se é alguma coisa, mas tô sentindo o falta de uma música de background aí. Nos diálogos. Tá, deixa eu ir colocar a mão ali. Ele tá lá já, ó. Mas ele já chegou lá, cara. Ih, agora a gente tem o mapa. Tá, lá vou eu me perder de volta. O que tem pra cá? Porque eu não sei se eu vou conseguir voltar pra cá, cara. Ó, tem um galho aqui, ó. Pega o galho. Deldinha, pega tudo que se puder aí, cara. Não sei se a gente vai poder voltar pra cá. Ih, ó, descobriu uma passagem secreta aqui, cara. O que é essa parada aqui? A gente pode descer ali? Pô, acho que se eu descer eu morro. É, não tem como pular lá, ó. Ó lá, tem mais parada lá pra baixo, cara. Beleza, vamos lá. Tentar mudar pra 60 FPS, eu acho que vai rodar melhor, cara. Ó, tem um cogumelo aqui, ó. Ó, a gente tá me acostumando com os botões, cara. Tá, então a gente vai aqui examinar essa parada. Mete a mãozinha aí, dá um toque aí. E agora? Ah, tá, lógico que vai ter esse tipo de movimentação, né? É... É típico da Nintendo, né? Ó lá, Zeldinha. Corre. Corre como se não houvesse amanhã. Tem um bicho aqui, ó. Dá pra atacar? O que que é isso aqui? Carga a Zonai, de volta. O que que tem essa parada aqui? Dá pra pular aqui também? Ih, ó, eu posso pular, mas daí se eu pular o que acontece? Ah, eu posso pular porque eu tenho que ir pra cá, né? Mas como eu falei, não sei se eu vou poder voltar. Então a gente vai pegar tudo que a gente tem que pegar aqui, cara. Ó, tem mais um galho aqui, pode ser útil. Vai que ele quer abrir um... Sei lá, uma jardineira, alguma coisa assim. Ó, tem um correte agora aqui, ó. Ah, já é alguma coisa, cara. Lógico que sou novo, cara. Em tudo. Construções e soldados. Pretendem usar isso como uma arma contra os soldados. Tá, lógico. São aquelas que nós receberam ordens três pra proteger essa terra. Tá, beleza. Aham, e mirar seus planos, balançar ao atacar e não produzirá resultados. Tá, entendi. Mais um botão aí, ó. Ixi, tá complicando o jogo, hein. Dá pra quebrar isso aqui? Ih, dá mesmo. Ih, quero jogar. Ah, caiu uma maçã aqui, eu comei. Ih, tem uma maçã aqui também, cara. Pega, pega. Dá pra bater nisso aqui? Porque essa maçã tá brilhando. Vamos ver. Ih, dá mesmo, cara. Pega tudo, pega tudo, raparigo. Vai lá. Tá, e o que que eu faço, cara? É, o soldado vai encontrar nossos criadores e deram ordens estritas a eles pra proteger essa terra. Beleza. Ah, é a mesma coisa que ele falou lá, apertou o botão errado, deu toda essa besteirada aqui, cara. De volta. Acessão de sistema e melhorou pra usar. Hum. Tá aí, cara. Tô com uma vontade de atacar você, cara. Ha, 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 ha. Só porque falou pra não atacar. Quero bater nessa árvore. O que acontece se eu bater nela? Nada? Nada. Guarda a arma aí, cara. Como que guarda mesmo? Ah, aqui. Vamos pular. Uh! Ih, caí. Quase porque eu botei tudo errado de volta, cara. Cara, muito bem feitinho, cara. Tá, então a gente tem que ir naquele ponto, né? Tô meio que me bobeando aqui, cara. Mas, tipo, eu vi que tem um bicho aqui, cara. Tem uns mapas aí meio malucos ali, ó. Ali, ó. Vamos derrotar aquele ali, cara. É, o X aqui. Tem que ficar olhando pro coisa que eu não decorei ainda, cara. Tá, esse aqui é a minha arma. Agora eu tenho uma espada, cara. Vem aqui. Pronto, cara. É só não ser a defesa nisso aqui ainda. Tá, beleza. Tô melhorando. Aos poucos, a gente vai praticando e a gente vai melhorando, cara. Arma de arremesso. Tá, pegar uma arma de arremesso aí. O que tem pra cá? Não tem nada. Não vamos perder muito tempo, porque o jogo já é grande, né? Então... Tem muitas coisas que eu vou fazer em off aqui, cara. Lógico, que a história principal a gente vai gravar, né? Tipo assim... Tem um galho ali, ó. Tô viciado em galho. Tô falando? Vou abrir uma empresa de carvão, cara. Vou dar dinheiro pra caramba, cara. Todo mundo faz um churrasquinho aí no final de semana. Tá, a gente vem pra cá. A gente vai lá. Não vem aqui. E a gente faz... Não cabe mais galho, cara. Já peguei um monte de galho. Tô cheio de galho. Ih, tem um bicho ali, ó. Tá, o que a gente faz com isso aqui? Tá, mas eu não quero o furtivo. Eu quero pegar ele mesmo pra dar umas coças nele. Ah, eu podia ter derrotado... Ah, tá. Eu podia ter feito uma parada diferente aí, né? Entendi. Eles podem, que eles dão comida pra ele? Eu tenho que pegar, cara. Vem aqui que eu sei que você vai vir por aqui, cara. Ó, tem um bicho lá embaixo, ó. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer furtividade com ele. Chega por trás e dá-lhe uma pancada na cabeça. Ah, mas tu me... Ah, tá de sacanagem, né? Tudo isso pra levar um dano? Ah, tem um monte de espada aí, cara. Que isso? Tô assobiando, cara. Tá, é pra gente comer uma maçã. Como que faz? Ah, tá. Cara, como que faz pra comer uma maçã? Tô morrendo, cara. Deixa eu ver aqui de volta. Não é esse, não. Tá, eu não posso comer uma maçã? Tá, mas aí tu tá me complicando a minha vida, cara. Tá, então a gente tem que ir lá. Tá, beleza. Tá muito complicado esse jogo pra mim, cara. Aqui a gente coloca a marcação. Puta, piorou. Escolher caminho. Tá, se a gente apertar outro botão aqui, o que que tem? Ah, tem maçã aqui. Então a gente pode comer a maçã? Só que o problema é que eu tô apertando o botão errado. Não tô me acostumando com os botões aqui, cara. Come aí, cara. Enche tua barrinha de vida. E a gente tem um bicho lá embaixo, cara. Por menos na lutinha, eu tô bem, cara. Ai! Tem mais aqui, cara. Tem mais aqui, cara. Ih, o cara tem uma unça, cara. Beleza, cara. Quase morremos, mas não morremos. Uma espada de madeira, uma lança. Ó, um bastão longo, cara. Beleza. Tá, eu só queria comer aqui, né, cara? Não dá pra comer por aqui? Eu queria comer, cara. Pô, toda hora eu vou ter que apertar aqui, vir por aqui. Não, né? Acabou o meu maçã, hein? Ferroles. Bom, vamos lá na mulherzinha que ela quer falar com a gente, né? Não tem mais gente aqui pra gente enfrentar. Vou sair da lotinha dele. Ó, tem um fogo ali, ó. Vou pegar por trás, hein? O que que essa moça aqui... O que que ela quer falar com a gente? Vamos lá. Assados. Talvez outra hora. Ah, beleza. Primeiro tem que pegar lá o carinha lá, o bichinho, que eu não consigo derrotar. Pegamos um cogumelo. Cheio de cogumelo aqui, ó. Essa maçã aqui, ó. Pegar essas maçã aqui, ó. Que eu descobri que dá pra pegar elas. Opa, pegamos aqui, ó. Tanto balançar, caiu. O que mais é o cogumelinho aqui, ó. Dá pra pular e... Ah, dá pra pular e fazer uns golpes aí no marutão, cara. Passa, eu julguei a maçã longe. Passa aqui. Ah, eu não precisava ficar atacando o negócio ali pra pegar a maçã, cara. Loucura. Tá, vamos lá, né? Tipo, eu já até perdi muito tempo aqui. Corre, Zeltinha. É, Zeltinha Link, né? Zelda é a princesa. Lembre-se, Fernando. Zelda é a princesa. Ah, pelo menos ele pula pra ir rápido. Ah, cara. Eita, maluco. Tá, eu queria defender. Ah, tá. Ih, olá, opa. Ah, curtiu, hein? Ih, o escudinho. Gostei. Agora a gente pode defender o ataque, né? Pô, já é alguma coisa, cara. Tá dando umas travadas a monstro, né? Porque tu jogou no computador, tá? Por causa disso. Tem que ajeitar, cara. A gente vai ajeitando com o tempo. Coloca a mão. Faz o... Toca aí! Eita, hein? Trancado tudo, aí, ó. Ferroles. De volta. Tu é fraquinho, bicho. Fonte do braço direitão. Ele tava conversando com o braço. Fonte do braço direitão. Uma masmorra? Não sei como funciona o jogo, cara, mas tá com cara de masmorra. Por que não visitar as shrines nesta isla? Ó, a gente tem que ir lá naquela parada, lá, ó. Um monte de coisa pro jeito pra fazer. Meu Deus do céu, cara. 60 horas jogando. As shrines. Eu também tenho uma orelhinha ali, ó. O link também não perde na orelha. É isso aí, cara. Ó, novo objetivo. A porta fechada. Então, a gente tem o registro da aventura. Então, se eu apertar aqui, a gente tem o registro da aventura. Ah, legal, cara. Então, a gente tá aqui. Daí, tá a porta fechada. Quando você tentou abrir a porta do templo... Do tempo, né? Apareceu que era o dono original ao seu braço, tá? Beleza. Apareceu o maninho lá. Explicou todas as paradinhas pra gente. E agora ele tá dizendo pra gente ir lá no santuário da ilha, né? Pra fazer esse visito dos santuários da ilha. Ó, a luz verde, tá? Beleza, espalhado lá. Então, aqui a gente tem um monte de capítulos, né, cara? Puta merda, hein, cara? É, que zica que eu me encontrei agora, hein? A encontra é a princesa Zelda. O dispositivo mostra um ponto amarelo. A Zelda está presa no templo. Se a Zelda está presa no templo e ele não abre, o jogo começou agora, né? E um monte de coisa para ser feito. Tô ferrado. Então, o Zelda tá lá. E a gente precisa ir aonde? Ó, tem um maninho lá, ó. Tá cheio de maninho aqui, cara, pra ser enfrentado, cara. E aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. É, me perdi aqui no mapa. É esse aqui? Tá, mas... A porta fechada. Encontra a princesa. A porta fechada. Eita, caramba de botão que eu me perco, cara. Aqui é o mapa. É... Templo... Então a gente tem tudo isso aqui pra explorar? Tá com cara, hein? Tira essa parada aqui. Cancela. Cancela, cara. Ah, bom. Sei lá, cara. É, ele diz pra gente ir lá naquele lugar lá, ó. Vamos lá, então. Se ele fala, quem sou eu pra dizer que não, né, bicho? Eu posso cair aqui? Ah, eu posso. Ó, tem uns bichos ali, ó. Aqui a gente protege o nosso escudo. Agora a gente tem o escudinho, ó. Marutão. Temos flecha aqui também. Opa, flecha. Pegamos tudo. Ah, tem um cogumelo aqui, ó. Podemos deixar o cogumelinho pra trás, que ainda não descobri como fazer esse atalho pra recuperar a vida rápido? Tá, mas... O que a gente faz com essa flecha? Não. Sério que eu joguei a minha parada embora, cara. Pega outra. Tomar nos teus cornos. Vem aqui. Vem aqui. Pronto, cara. Acho que agora eu vou ganhar um... Um arquinho. É. Bem que imaginei. Bom, agora eu sou arqueiro. Então a gente segura essa parada aqui. E arremessa a flecha. Mas eu não quero usar. E agora? Puta merda, hein? Por que eu fui apertar o botão, cara? Tá, beleza. Entendi. Vamos lá. Ah, tem lá, ó. Mais um lá, ó. Ih, caramba, hein. Quero testar essa parada. Meu Deus, eu sou muito desorientado nessa parada. Como funciona o espurdo? Cara, eu sou muito desorientado nisso. Eu não quero nem enfrentar um boss difícil, cara. Porque eu vou morrer mais cem vezes. Tá, ele disse que a gente tem que ali, ó, né, cara? Até que eu cheguei rápido. Tá. Não tem nada aqui pra eu pegar? Não. Ah, depois a gente pode ir pra lá, ó, né? Ih, tem uma flor grande ali, ó. Eu posso pegar aquela flor? Pelo jeito é só subir por aqui, ó. Ah, nem precisava também fazer todas essas paradinhas que eu fiz aí, cara. O que que é essa parada? É uma cogumela diferente, cara. Eu quero. Recupera a vidinha, bicho. Não esquece da... Da estamina. Também gasta pra caramba a estamina aí se pular. O que que tem aqui em cima? Ah, mas tem um monte de tempo. Olha o outro lá em cima, ó. Jesus, amado. Tem esse aqui. Caraca, hein. Eu pensei que ele começava aqui, tipo, ia acendendo os templos um por um. Não, nada a ver. Ele aparece todos, uma vez só. Eu quero pegar esse aqui também. Vamos pegar aqui, ó. Agora a gente sobe, né? Pegamos todos os cogumelos. Cara, eu não tô gostando daquele dragão ali, cara. Não sei quem já zerou esse jogo, quem não zerou. Mas eu acho que a gente vai enfrentar aquele dragão em algum momento. Eu gastei minha vida pulando. Só poda, né? Caiu, bicho. Ha, 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 ha. Caí. Caí, bicho. Coente, esse é forte, cara. Tome cuidado com o mar aí, cara. Ah, ha, ha, ha. O que é essa parada aqui? Eu achei uma carga de zonai de volta. Tô pegando muitas dessas cargas. Nem sei pra que serve. Ih, ó. Tem uma passagem secreta aqui, ó, cara. Não tem nada, não, ó. Dá pra descer por ali, ó. Dá sim, cara. Olha lá, ó. O que que tem ali? Caraca, gastei tudo minha... Minha vida morri de volta. Game over. É, lógico que eu vou continuar, né, cara? Que loucura. Ali tem uma coisa ali, cara. Eu vou pra lá. Vamos ali, cara, que eu tenho certeza que tem alguma coisa. Ah, começou daqui mesmo, ó. Vamos lá. Vamos lá. Nada, rapidinho. Vai lá, Link. Eu acho que tem alguma coisa aqui, cara. Ah, pega uma carga zonai de volta. Tá, a gente solta. Tem alguma coisa ali. É que eu fui muito... Apressadinho, cara. Vamos descer aqui, ó. É... É pra pular, então... Meu Deus, cara! Cara, que noob, né? Ah, mas não tem nada. Tem ali, ó. Cara, que noob, cara. Ih! Meu Deus, cara! Que noob! É só descer ali, cara. Qual é a dificuldade? Me diga. O pior é que eu não tô forçando, cara. Porque eu não tô conseguindo mesmo. Vou até fazer com calma dessa vez. Bom, pelo menos a gente acabou aqui, né? Vou até pular pra frente aqui, cara. Ô, tio. Ó. Cara, eu vou até descer. Não vou apertar botão nenhum, cara. Pra não correr o risco de morrer, cara. Tá, agora eu posso soltar? Ih! É o jeito que eles ficavam lá, rapaz. Tá. Não morri, né? Ó, eu falei que tinha alguma coisa aqui, cara. Tava na cara que tinha. Nem sei o que que é. O que que é essa parada? Ô, pala. Pra que serve isso? Ah, o poder da água, cara. Nem sei pra que que é. O que que tem mais ali pra baixo? Nada. É morte. Já experimentei várias vezes. Lá pra baixo é morte, cara. É, agora só teve essa palinha aí pra gente pegar. Nossa, tem uma parada flutuando lá, ó. Agora a gente tem que subir, né? E por onde que eu vim? Jesus, ferrou, cara. Ah, não vai dar certo, cara. Vamos descer que eu pulei, cara. Gastei a estamina dele. Cansei de morrer aqui, cara. Ó. Até cansei de morrer, cara. Já até aprendi a morrer. Ó, sobe lá devagarzinho. Pior que eu nem sei se eu vou conseguir subir, né? Ah, caraca, hein. Acho que dá. Pensei que não ia conseguir, cara. Bom. Aprendi a morrer. Já morri umas três vezes aqui, de idiotice, né? Tipo, pelo jeito vai ser normal morrer dessas formas idiotas aí. Mas pegamos um item lá que eu não ensinei pra que serve. Vamos tudo descobrir no futuro. Ih, tem mais coisa ali, ó. Tá. Tem um monte de coisa pra fazer, cara. Tem um templo grandão aqui. Ah, o templo que a gente veio, né? É, dei, 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 dei. Din, 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 din. Tá, beleza. Ah, tem um cogumelo aqui, ó. Vamos pular aqui. Pula, Zelda. É, pula, Zelda. Pula, Link. Ah. Tem uma escadinha ali, ó. Cara, é bem feito o jogo. É muito legal. Te digo, nunca joguei Zelda. Te digo que é legal pra caramba. Se tiver oportunidade, jogue. Se você gosta de se perder, sei lá, chega no trabalho, quer jogar, quer espalhar um pouco. Ih, aqui vai precisar de alguma parada aí pra ir lá pro outro lado. Quer espalhar um pouquinho, cara. Porra, é um belíssimo jogo. Ó, alguma coisa a gente vai aprender a fazer aqui no futuro. O que que tem aqui, ó? Lá vai eu morrer de volta, ó. Presta atenção. Ó, ó. Não tem nada e eu vou lá. É, tem? Não, não tem nada, não. Bom, a gente tem que subir as paradinhas aqui. Temos três coraçãozinhos, né? Três dividido por... É quatro... Três, são doze porradinhas que eu posso levar, cara. Eu acho que é doze, né? Não sei. Isso, Link. Chegamos, Link. Perfeito pra você cair lá embaixo e morrer, Liss. Não, não vamos, não. Vamos fazer certinho a parada aqui, ó. E, simples, metade. Ih, dá pra pular, não. Ah, mas a gente pula na água, né? Daquele pulo mortal. O que aconteceu com aquele X ali? Foi aonde eu morri? Ih, eu marcou um X ali de morte. O que é que essa parada aqui é a rocha? A gente tem que colocar a mão, né? Não tem nada pros lados aqui? Nada. Vamos colocar a mãozinha dele. Ih, apareceu um portal, ó. Hum. Ih, abriu uma porta. Então, vamos lá, né? Tem alguma opção? Não tem. Então, a gente só tem a opção de entrar. Ah, aqui tem umas dicas aí, ó. Entramos na portinha e saímos do outro lado. Não sei o que vai acontecer. Simplesmente, apareceu o nosso mestre. Orelhudo. Tá parecendo aquele cara do Star Wars, né? Qual que é? Tem um orelhudo no Star Wars também. É lógico que eu cheguei, né? Demorei, morri umas duas vezes, três vezes. Peraí, tá? Meio perdidaço. Mas eu chego no lugar, cara. Não se preocupe. Enchi esses lugares com a luz que expurga o mal. Acredito que a sua luz vai restaurar uma habilidade em seu braço direito. Pô, ele é o quê? O engenheiro que fez tudo isso? Tá com cara. Tá pegando uma luz aí, ó. A magia tá acontecendo, hein? Maneiro. A gente cria uma habilidade. Não sei qual. Mas foi uma habilidade. Ultrahand. Agora move... Ah, dá pra mover os objetos de girarem, né? E colocar nos lugares também, ó. Dá pra fazer bastante coisa agora. Ultrahand. Ultramão. Os mais íntimos. Mão ultra. Ah, tá. Virou Minecraft agora o negócio. Puta merda, cara. Também, outro jogo que eu nunca joguei, cara. Minecraft. Tô falando... Ah, encrenca que eu me menti, cara. Jogar um jogo que eu nunca joguei em nada. Em todos os dois sentidos, cara. E a Nintendo fazia tempo que eu não jogava nada da Nintendo, né? Eu acho que fazia uns 25 anos, cara. Imagina, tem o 30. Ah, 33, né? Então, beleza, cara. Vamos lá, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí